Quero aprender sua lição, que faz tão bem pra mim. Agradecer de coração por você ser assim. Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar. Pra alcançar as estrelas não vai ser fácil, mas eu te pedi. Você me ensina como desculpeir, qual é o melhor caminho. Foi com você que eu aprendi a repartir tesouros. Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros. Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar. Pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho. Pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho.